Mais de 80 policiais civis participaram da operação que aconteceu em Teoflotone e em Poté, cidades que ficam a menos de 500 quilômetros da capital mineira. Os principais alvos foram encontrados nos bairros Joaquim Pedrosa e Eldorado, na região norte de Teoflotone. A operação recebeu o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, do Canil e uma aeronave da instituição. Segundo o delegado regional, foram cumpridos 16 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, a operação acontece depois que criminosos fizeram disparos de arma de fogo em Teoflotone. Ainda segundo as investigações, a polícia apura também movimentações de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, na região do Vale do Mucuri.